A gente fala aqui no Bom Dia sobre a insegurança e dessa vez a vítima foi a nossa equipe de reportagem da TV Paraíba em Campina Grande. A repórter Larissa Fernandes estava fazendo uma reportagem sobre os assaltos constantes nos pontos de ônibus na cidade quando foi roubada na frente da UFCG, minha gente. Ontem nós mostramos justamente um arrastão que aconteceu lá na noite da terça. A Larissa sentiu na pele o que os estudantes passam todos os dias, é algo muito angustiante só de ver. E o pior de tudo, existia uma viatura da polícia bem pertinho dali e o bandido nem estava aí para isso. Em meio a todo o pânico da situação, ela encontrou forças ainda para contar para a gente como foi o caso. Veja agora. A nossa equipe fazia uma matéria mostrando a insegurança nos pontos de ônibus de Campina Grande. Nós estávamos em frente ao UFCG na mesma parada de ônibus, onde os bandidos fizeram uma arrastão na terça-feira à noite. Enquanto o meu cinegrafista fazia imagens dos estudantes entrando no ônibus, eu fui surpreendida por um bandido que tomou o celular da minha mão. Polícia! 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 Ô, madre! Ele assaltou, ele lá falou. Pois é, eu que estou acostumada a vir aqui, já é a segunda noite que eu venho aqui, mostrar aos alunos que são vítimas da segurança, da insegurança. Eu, infelizmente, também fui vítima agora. Eu vim fazer uma matéria justamente para mostrar a situação dos alunos que são assaltados aqui na parada de ônibus. Eu vim usando o meu celular a trabalho para entrar em contato com a minha redação, que é isso que eu faço todos os dias via mensagens de internet. O rapaz vinha passando aqui e ele simplesmente me encontrou aqui na esquina e tomou o celular da minha mão, eu tentei chamar a polícia, eu chamei todo mundo aqui. É uma situação assim que eu nem imaginava passar por isso na minha vida, ainda mais trabalhando. Eu me sinto no lugar das pessoas que vivem essa situação todo dia, eu estou aqui tremendo. Porque por mais que a gente pense que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece, ainda mais trabalhando. Após a matéria que vinculamos mostrando o caso do arrastão, colocaram uma equipe da polícia militar bem pertinho ao local onde estávamos ontem à noite. E nós pedimos a ajuda deles. A polícia chegou a entrar no bairro do Pedregal, para onde o bandido teria fugido. Percorreu várias ruas, fez abordagens, mas não conseguiu encontrar ninguém. Então, só me restou ir à central de polícia fazer um boletim de ocorrência, informando tudo o que aconteceu. Moreno, alto, magro. Já vou casar. Depois, voltei para o trabalho sem meu celular e fazendo parte das estatísticas de violência que só aumentam em Campina Grande. A gente fica impressionado com isso, né? Quando acontece com a gente, assim, parece que...